Santa Maria quer nos dar a alegria de com ela a festejar Louvada seja a nossa mãe, Santa Maria quer nos dar a alegria de com ela a festejar A união do sagrado, nosso filho, nosso divino, pai, eterno, para sempre eu devo amar A união do sagrado, nosso filho, pai, eterno, para sempre eu devo amar Eu quero salvar a esperança de um dia, eu, mas a minha família nunca pode acrescentar Eu quero salvar a esperança de um dia, eu, mas a minha família nunca pode acrescentar Para louvar a amar e testemunhar, perecer meu coração, para ser meu oミ Para louvar a amar e testemunhar, perecer meu coração, para ser meu oミ Agradeço todo esse conhecimento, essa força e o divo que recebemos em nosso fim Agradeço todo esse conhecimento, essa força e o divo que recebemos em nosso fim Santa Maria está chegando e vai ficar, para todos reunir e saber se respeitar Santa Maria está chegando e vai ficar, para todos reunir e saber se respeitar Está andando na estrada com amor, tem que ver aqui o amor e com calma ao cantar Está andando na estrada com amor, tem que ver aqui o amor e com calma ao cantar Agradeço ao Senhor de todos os dias, tanta paz e iluminão, a luz de Santa Maria Agradeço ao Senhor de todos os dias, tanta paz e iluminão, a luz de Santa Maria A voz eu peço na esperança de chegar, vem a nossa proteção para o poder atravessar A voz eu peço na esperança de chegar, vem a nossa proteção para o poder atravessar E a nossa proteção para o poder atravessar A paz do que conheça, vem a nossa proteção para o poder atravessar A Peysh카�ETH lots da Patty tropa roda